Olá, eu sou a Renata e você está aqui no canal do Tudo Receitas no YouTube. Hoje é dia de preparar uma carne bem gostosa e bem suculenta com pouquíssimos ingredientes. Eu vou te ensinar a fazer fraldinha no forno com mostarda e alho. Essa é uma daquelas receitas super práticas que podem ser feitas no dia a dia ou naquele almoço especial no fim de semana. O preparo é super simples e o resultado delicioso, você vai adorar. Comece temperando a fraldinha com sal e pimenta a gosto. Em uma tigelinha, coloque a mostarda, a manteiga, o alho e misture bem. Forre uma assadeira com papel alumínio e papel manteiga. Passe a misturinha de mostarda na carne, espalhando bem por toda a peça. Transfira a carne para a assadeira e espalhe a mistura de mostarda do outro lado. Agora é só levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por mais ou menos 40 minutos, se você gostar do ponto da carne desse jeito igual a gente. E é isso, sua fraldinha no forno com mostarda e alho tá pronta. Gostou dessa receita? Então conte aqui pra mim nos comentários, aproveita pra se inscrever no canal também, que sempre tem receita nova por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!